Você aí, gostou dessa camisa? Deixa eu contar um segredo pra você. Ela foi desenhada e pintada à mão, sabia? E você também pode ter uma dessa. Basta acessar o link na descrição e pedir sua camisa. Você pode escolher o desenho que quiser pra colocar na camisa. Não precisa ser esse cocô. Você pode escolher quem você quiser pra colocar. Olha, isso é interessante, não é? Não esqueça de checar o link na descrição. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Juninho. E tá começando mais um vídeo aqui do Rádio Afícaros. E esse vídeo aqui é o seguinte. Eu vou tentar, é... Pode ir a missão aqui, ó. Tamar, né? Ou... Dominar, ou... Domesticar o Vulcanos, um dragão. Eu já achei o dragão, cheguei lá perto dele. Só que eu apertei o zero sem querer. E eu não sabia que dava pra colocar o... A skill de Tommy ali. E eu caí dentro da lava e os bichinhos ficaram tacando pedra. E aí a lava explodindo. Eu acabei morrendo lá. Eu voltei aqui do começo. Mas vou tentar. Vamos lá, vamos ver se consigo dominar esse bicho aqui. Eu vou pedir pra você deixar o like também. Se você quiser jogar o... Eita, tá jogando pedra. O game tá de graça na Steam, tá? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso. Como é que eu não sei nada do jogo ainda. Eu sou bem bosta nesse jogo, pra falar a verdade. Mas... Vamos jogar. Peguei no fogo. Esse passarinho aqui. Acabei de dominar também. Cheio dos passarinhos. Vou estar falando dele de pedir outro. Eu acho que é pokémon. Eita, eita. Um pedradão. Tá. Olha as pedras passando. Então, bora lá. Vou tentar trazer bastante vídeo desse jogo aqui. É um joguinho legal, divertido. E as pedras passam. Vamos voar. Na velocidade. Será que eu consigo dominar esse dragão? Porra, rapaz. Para de me tacar pedra. Desgra... Ih, fodeu. Meteoro de Pegasus. O dragão tá por aqui, eu acho. Olha lá, olha lá, olha lá. É o dragão. Pulei nas costas dele. Não sei o que que tá acontecendo. Opa, tá dando merda. Vai dar merda. Não vai dar merda não, porque eu vou dominar esse dragão. Opa. Dominei! Caraca, agora sim. Pô, o que que ele tem aqui? Aê, porra. Tem um dragãozinho. Eu vou precisar recalhe o stone agora? Cadê? Esse enema aqui que tem no meu invento. Cadê recalhe o stone? O que que é recalhe o stone? Eu não tenho essa desgraça. Ah, tem. Aê, porra. Onde que eu vou ver aqui? Rapaz, eu acho que não era pra eu não ter vindo pra... Pô, nossa, que bicho maneiro, cara. Eita. Pô, esse dragão aqui é meio macabra, hein. Tá, pra recalhe o stone agora eu vou voando. Será que eu consigo subir muito alto com ele? Galera, eu tô na... Eu tô na guild aqui, ó. Orion. O pessoal muito legal dessa guild, tá? Eu não sei nada sobre o jogo, como eu já falei pra vocês. O pessoal me recebeu muito bem. Eu vou trazer bastante vídeo com isso aqui. Pessoal da guild. Tentando fazer as coisas, jogando. É um negócio bem interessante. Velho, eu achei que eu ia morrer pras pedras de novo, cara. Eu tô atravessando o morro. E aí, que bonito. Que bonito. Vou botar já aqui. Pra que eu vou querer usar passarinho se eu tenho um vulcão? Vou meter o vulcão daqui no zero aqui. Olha que bicho bonito, cara. Que bichinho bonito. Micro Jackson. Bora, partiu. Boa, dragãozinho. Boa. Olha o fly dele. Cara, que bicho lindo. Na moral, o jogo já me conquistou pra esse dragão. Gente, o pessoal da guild é muito maneiro. Muito gente boa. O que que vai querer? Eu vou trazer bastante vídeo desse jogo aqui, cara. Que o jogo realmente é interessante. É um joguinho legal. Dá pra se divertir bastante. Eu aconselho muito pra quem gosta de MMO, RPG e tudo mais. E quer um jogo de graça. Tá aí. Só você não fazer merda. Que nem eu que fui lá e pulou no meio da lava e morreu na base da pedrada. Que os bichos atacando pedra em você. Acontece. Nas melhores famílias. Tô vando lá pra longe mesmo. E galera, queria pedir que vocês seguissem lá no Twitch também. As lives do canal serão todas feitas lá. Dragon Ball Online. Pub de Mobile. Todos os games que eu fizer lives serão feitas lá. Paladins também. Nossa, que bichinho bonito. Então me siga na Twitch lá. Também me siga no Instagram também. Que é muito bom você me seguir no Instagram. O status é mais bonitinho. É legal, é interessante. Então me siga no Instagram. Também curta a nossa página no Facebook. E aqueles esquemas. Você quer comprar sua camisa... Eita, mas que bosta. Pera aí. Eu não posso passar daí. É, aí deu merda, hein. Tem que dar a volta por lá, ó. Mas enfim. Segue no Instagram. Curta a página no Facebook. Se você quer comprar sua camisa personalizada. O link tá aí na descrição. Desenhos totalmente feitos e pintados à mão. Pra você ir lá. Eu tenho um dragão, cara. É um dragão, velho. Nossa. Porra, eu quero focar no dragão. Essa desgraça permite, será? Foi. Tem que dar a volta por aqui, ó. Eu acho. Ih, tem um dragão. Cara, tem muito patch nesse jogo aqui. E o jogo é muito interessante. E eu aconselho muito vocês a jogarem. E por favor, não morram pra pedrada. Que isso aqui? Que isso aqui? Não morram pra pedrada igual eu fiz. Porque, né, não é muito bom. Cai sua moral. Tá? Acontece. Eu vou antes de dragãozinho, porque eu posso. Eu até arrumei um shinlong do Paraguai aqui, ó. Ui, você é um dragão? Ui, nossa. Um dragãozinho. Ui, coitadinho. Eu também sou dragão, né? Olha o meu tamanho pro seu. Toma, eu tirei sua bosta. Ah, você não é de nada. Eu entrei dentro da terra aqui, ó. Pensa no dragão, o cara. O cara entra na terra, o bicho entra. O cara é muito maneiro, né? Olha só que coisa bonita. Bonito não é não, porque é feio pra cacete, mano. Vocês entenderam o esquema aqui. O proceder do bagulho aqui. Partiu, Jorginho. Então vocês viram aí, ó. Peguei o dragãozinho. Tô maneiro. Estou de dragão. Agora o jogo mudou, né? Mas é rádio, filhos. Agora como treinar o seu dragão? Aprenda. É assim que você treina o seu dragão. Ui, voa pra cá. Eu acho que eu vou ocupar por 23 entregando essa coxa aqui, ó. O dragão foi pro nível 7. Boa, dragão. O que é a Emberstone Flammecrest que eu tenho que derrotar? Nem sei o que é. Vou entrar aqui na caverninha. Tem uma caverna aqui. Tem um bicho ali que eu quero domar ainda. Eu dou um grifo. Eu vou domar aquela desgraça porque ele aparece no menu do jogo. Deve ser bom. Mas é que o meu dragão fica entrando na terra. Tá errado isso aí. Ah, parou, né? Será que eu tô pra topar mais alto? Já upei, meu irmão. O bagulho aqui já upando. Ah, eu venho. Ah, ah, ah. Ih, rapaz. Tem que montar build. Ah, entendi. Agora eu saquei. Mas fodeu, comecei a fazer build. E agora? O que eu faço? Mas enfim, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Já tá longo demais. Queria mostrar pra vocês eu dominando o dragãozinho. Se vocês quiserem, escolha o nome pro dragão. Deixa aí no comentário. Tem gente nova. Montaria? Nova de montaria? Cadê? Eu posso carregar esse aqui. Eu vou botar aqui no quarto. Poison. Tá aqui no cima. Tá, e aqui no Clássor eu peguei alguma coisa. Não, não, não. Só o pulpo minha baleinha. É, só peguei mesmo. Festival finale. Tá, porque eu vou botar no cima. Vou botar aqui no F5. Poison, não já não meti nada no F5. Mas enfim, galera. O vídeo era esse aí. Depois eu vou ver esse negócio aqui de montar talento aqui. Não sei que bosta é essa aqui. Título. Adquirido. Qual título eu tenho? Eu tenho esse aqui, né? Knight Hunt. Eu tenho que ver se eu gosto de build aqui agora. Vamos ver como é que vai ser. Um, tem dois. O que é isso? Não, não, cansa. Mas enfim. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja tudo bom com vocês. E... Um, 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 um.